E aí galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu sou a Gislene Black e esse aqui é o meu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, gente, seja muito bem-vindo. E você que já faz parte do canal, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, gente. Então compartilha esse vídeo, deixa o like aí, ativa as notificações, o sininho, tá? Se inscreva pra fortalecer esse canal, beleza? Beleza? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei na Mega Vale Cosméticos e na loja americana, beleza? Então bora lá pro vídeo. Aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar as coisas da loja americana. Bom, isso aqui eu já tô comendo, tá gente? Que é uma barra de chocolate, eu não sei ler isso aqui de novo, acho que é Neibauer. Chocolate ao leite, tá? Foi R$ 3,99, mas eu vou deixar pra vocês o preço aí depois, tá gente? Não me esqueço. Comprei essa aqui também, tinta em beleza na Tupor, que é 1.0, que é o preto natural. Eu acho que foi R$ 7,99, alguma coisa assim, mas eu vou deixar o preço pra vocês aí depois, viu galera? Eu só não, como eu já disse, eu não uso tinta com amônia, eu só tonalizo o cabelo, dou um pretinho. Gente, este creme aqui, hidratante, desodorante, amêndoas com colágeno, da Muriel Cosméticos. Tem um cheiro incrível, maravilhoso. Nossa, ele é bem concentrado, ó. Olha só, ele é bem concentrado, tem um cheirinho muito gostoso. Olha só, não deixa muito ensabuado. Ó. Nossa, um cheiro incrível. Gente, ele faz lembrar de um cheiro de um outro creme aí. Só não tô lembrando agora. Nossa, ele deixa um cheiro incrível, gente. Acho que ele foi R$ 9,99, mas é meio litro, né? É 500ml. Deixa aí, se vocês quiserem tirar o print da embalagem. Tá? R$ 9,99. Esse aqui é do Bretas. Esse aqui é do Mercado Bretas, gente, que eu comprei. Nossa, eu quero ver, até caiu aqui dentro. Esse aqui foi do Mercado Bretas que eu comprei. Que foi essa pasta aqui, que eu não lembro o preço agora, que é da Sorriso. Acho que foi R$ 2,99. 90 gramas. E essa haste flexível aqui, do Bretas, também que eu comprei. Acho que foi R$ 1,00 e pouco, ou R$ 2,00 e pouco. Vou deixar o preço pra vocês aí depois. Beleza? Hum, vou sentir alguma coisa entornando aqui. E comprei também essas balinhas da Phine. Isso aqui pro meu filho, R$ 0,99. Tava na promoção, mas não tá vencido não pra gente. Vem só em 2023. Tá meio pouquinho, vem 17 gramas, então. E essa aqui de banana. Ele gosta. Só minha mãe não vai gostar porque ela não come banana. R$ 0,99. Também essas barrinhas de cereais aqui da Trio. Que é de brigadeiro. Que eu gosto muito. Tem creme aqui no braço. E essa aqui da Levin. Também, eu já comi uma, tá gente? Vem três. Acho que foi dois e pouquinho. Vou deixar o preço pra vocês aí depois. Isso foi da loja americana, tá gente? Agora eu vou comprar Mega Vale Cosmetic. Eu fiquei impressionada. E tinha uns negócios baratos lá, gente. Mas eu vou mostrar só no final pra vocês. Comprei esse algodão aqui. De 25 gramas. Tengo. Acho que foi R$ 1,50. Se não me engano. Comprei sabonetes da Vene, gente. R$ 1,99. Eu adoro sabonete da Vene. Esse aqui de óleos de amêndoas com hidratante. Foi R$ 1,99 cada um, tá? Esse aqui é o clássico. Que tem aquele cheirinho do creme hidratante da Vene. Que toda a gente já conhece. E esse clássico que é hipoalergênico. Tem um cheirinho mais suave. Tá? Então foi R$ 1,99 cada um. O meu kit predileto de sabonete íntimo. Que foi R$ 9,99. Da Dermal One. Que tá sempre aqui, ó. Eu amo. Já garantir, né? Porque eu gosto muito. Comprei esse shampoo aqua. Ele é dois em um, gente. Pra deixar os cabelos hidratados e macios. Com cheirinho de algodão doce. Ele é shampoo e condicionador ao mesmo tempo. Acho que foi R$ 10,90. Um negócio assim. Vou deixar o preço pra vocês. Nossa, que cheirinho gostoso. Gostei. Ele é de R$ 250,00. Comprei essas duas ampoules de vitamina. Que é de jaburandi. Que foi R$ 1,99 cada uma. E de tutano. Que é da Max Hair. Comprei também um removedor de esmalte. Acho que foi R$ 2,39. Mas eu não lembro direito. Vou deixar o preço pra vocês. E por último, gente. Por último. Que eu fiquei impressionada com essa promoção. Eu tive que trazer. Porque tava muito barato. Que é esse kit aqui, gente. Da Paixão. Olha só. Você... Na compra de um óleo de amêndoa. Você ganha um creme. Por apenas R$ 14,99. Gente, esse óleo aqui. Eu vou tirar da caixa pra vocês. Na minha cidade. Ele é muito caro. Ele é quase R$ 20,00. Um vidro desse. Tá? E o creme. Ele é R$ 4,99. Ou seja, R$ 5,00. Então eu tô levando aqui dois produtos no preço de um. Quer dizer, R$ 14,99 os dois. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Não tá vencido não, tá gente? E às vezes a gente fala, pô, tá muito barato pra vencer. Não está. E o óleo maravilhoso. Olha só. O óleo. E esse é o creme. Que é o meu xodó. Que é o meu queridinho. Então eu vou tá levando uns dois. Olha só. Vixi. Vou tá levando uns dois por R$ 14,99. Então se você tem Mega Vale na sua cidade, gente. Dá uma passada e vê lá. Porque é muito bom essa promoção, tá? É uma maravilha. Então assim, gostei muito. E é o meu queridinho, né gente? Que é esse aqui que eu gosto. Que é o Inspiradora. Mas tem vários lá. Tem aquele vermelhinho. Tem o amarelo. Tem vários. Se você tiver na sua cidade Mega Vale. Pode aproveitar, gente. Porque vale muito a pena. Então, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like aí, tá? Tem muito vídeo legal ainda. Tem a caixa da Época Cosméticos, tá gente? Que já chegou na minha casa. Já vou trazer pra vocês aí essa semana. E também o vídeo que chegou as coisas da Choupi, tá gente? Que demorou um pouquinho pra chegar. Mas graças a Deus chegou. Já está gravado o vídeo. Então eu vou subir pra vocês aí também essa semana aí. Na plataforma. Beleza? Aqui no canal. Então se inscreva. Deixa aquele like aí. Compartilhe. Viu? Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.